Como o Senhor interfere na política do mundo Livro de Isaías, capítulo 45 Comentário de Mário Persona Em 2 Cronicas, capítulo 36, nós vemos que Ciro, que aqui no nosso capítulo diz que é ungido, 2 Cronicas 36, 23 Assim diz Ciro, rei da Pérsia, O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Ciro reconhecia de onde veio as suas conquistas. Ele conquistou muitas terras. E nós passamos outro dia pelo capítulo 43 E o Senhor fala o que ele deu a Ciro como recompensa pelo cuidado dele sobre Israel e para edificar uma casa. No capítulo 43 de Isaías, versículo 3 Deus falando isso a Israel. Ele havia dado o Egito, a Etiópia, Seba, homens A quem ele deu? A Ciro E Ciro agora no capítulo 45 Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro A quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas E as portas não se fecharão Eu irei diante de ti E endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas de bronze Despedaçarei os ferrulhos de ferro E darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas Para que possas saber que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Deus usa as nações Pelo seu povo, para o seu povo Isso é importante nós entendermos isso Porque muitas vezes nós vemos tanta Tanta inquietude Por parte mesmo de cristãos Com respeito a política A situação do mundo Aos governos E nós nos esquecemos que Deus é quem Põe os reis E Deus é quem tira os reis E não só faz isso Como ele controla os reis ao seu bel prazer Segundo As necessidades Ou os desígnios dele Para o seu povo Para o seu povo No antigo testamento Ele falava que abençoaria Aqueles que abençoassem Israel Amaldiçoaria aqueles que abençoassem Israel Hoje a igreja não é desse mundo Não é da terra Mas quando nós lemos O novo testamento Os evangelhos E o livro de Atos Principalmente Nós vemos como Deus estava no controle de tudo Ele enviou seu filho ao mundo Num momento da história Em que havia um A terra de Israel Era um caminho Do oriente até o Egito Era o principal caminho de De comércio Do oriente até o Egito Ele enviou Os seus discípulos A pregar o evangelho Num momento em que o império romano Havia Derrubado todas as fronteiras Unificado Todo o mundo de então Assim era possível Por exemplo Um Paulo viajar Tranquilamente Pelas estradas humanas Porque Deus permitiu Que essas estradas Fossem construídas Que existisse um sistema De correios Inclusive Que cartas Pudessem ser enviadas Deus criou Toda a infraestrutura Para aquele momento Quando o seu filho Viria ao mundo E quando depois O evangelho Se espalharia Por todo o mundo A gente pode falar assim Ah foi coincidência Não Deus Deus locou no tempo Plotou No tempo O momento Certo Para tudo isso Porque é ele Quem movimenta os reis Ele que movimenta Os governos E ele faz Tudo isso Visando os seus propósitos Como ele faz aqui Com Ciro Em relação A Israel Depois que Deus Fala aqui Da sua Dos seus planos De usar Ciro Ele vai Como que Dar as suas As suas credenciais Alguém poderia dizer Mas como que Deus Pode Fazer isso Ter essa Usar um Um reino Que nem o conhecia Como ele fala No versículo 5 Eu sou o Senhor E não há outro Fora de mim Não há Deus Eu te singirei Ainda que tu Me não conheças Eu acredito Eu acredito até Que Deus Quando chama Quando menciona Ciro Ciro não tinha Nascido ainda Ele já dá O nome do rei Mais de um século Antes desse rei Nascer É uma profecia Bem anterior Mas aí Como que para Demonstrar Que quem está Falando é Deus O Criador Ele vem no versículo 6 Em diante Ele fala Para que se saiba Desde o nascente do sol E desde o poento Que fora de mim Não há outro Eu sou o Senhor E não há outro E aí no versículo 7 Ele fala uma coisa Que é muito Mal interpretada Por muitos Quando ele diz Eu formo a luz E crio as trevas Eu faço a paz E crio o mal Eu o Senhor Faço todas essas coisas Algumas pessoas Usam esse versículo Para dizer que Deus É o autor do pecado Ou que Deus Seria o autor do mal O mal teria se iniciado Com Deus Mas aqui não diz Ele não está dizendo Eu formei a luz E eu criei as trevas Eu fiz a paz E eu criei o mal Não Ele está dizendo Que ele tem Esses Esses elementos Ao seu dispor Para trazê-los A cena Quando ele quer Então O mal não foi criado Por Deus As trevas Não foram criadas Por Deus Tanto é que Não existem trevas Trevas Nada mais são Do que a ausência De luz Assim como Não existe frio A gente Às vezes Fala de frio Em termos de temperatura Mas o frio Não existe O que existe É a ausência De calor E assim Deus não criou O mal Deus não criou As trevas Deus não criou A ausência De bem Vamos chamar assim Deus é luz E a luz Sempre existiu Porém Com o pecado Primeiro dos anjos E depois De Adão Primeiro dos anjos As trevas Invadiram Toda a criação E depois A morte Entrou Na criação Original Ali De Gênesis E isso traz Resultados Até hoje E aí Existindo esses elementos Agora Luz e trevas Paz E mal Deus pode usá-los Ao seu bel prazer Como ferramentas Assim como Um pai Pode Presentear O seu filho Quando ele Age bem E pode Disciplinar O seu filho Quando ele age mal Ele está usando De prêmio E castigo Conforme a necessidade Esse capítulo Traz também Tantas Preciosidades Que a gente Consegue entender Outras partes Da Bíblia Graças a ele Por exemplo Esse versículo 18 Porque assim Diz o Senhor Que tem criado Os céus O Deus Que formou a terra E a fez Ele a estabeleceu Não a criou Vazia Mas a formou Para que fosse Habitada Eu sou o Senhor Não há outro Quando a gente Abre lá em Gênesis No princípio Criou Deus Os céus E a terra E a terra Era sem forma E vazia E o Espírito de Deus Pairava por sobre as águas E aí a gente Pergunta Mas se Deus Não criou a terra Vazia Por que ela Aparece sem forma E vazia Lá em Gênesis Capítulo 1 Porque Certamente Entre o versículo 1 De Gênesis 1 E o versículo 2 Existe um lapso Aí Nós não sabemos De quanto tempo Mas a criação Original Vamos chamar assim De Deus Ela entrou em convulsão Talvez Por causa do pecado Dos seres Celestiais E A terra Ficou sem forma E vazia Deus não cria Nada sem forma E vazia Deus cria com propósito Deus cria as coisas Para serem habitadas Deus cria as coisas Em ordem Mas o pecado Quando entra Descontrola Completamente A ordem Que Deus Coloca E por isso A terra Ficou sem forma E vazia Até ela ser Restaurada Nos seis dias Que descreve ali O livro de Gênesis Para se tornar A habitação Do homem Aqui outra coisa Também que fala Nesse Nesse final De capítulo 45 Ele coloca O contraste Dos ídolos Versículo 20 Congregai-vos E vinde Chegai-vos Junto Os que escapassem Das nações Nada sabem Os que conduzem Em procissão As suas imagens De escultura Feitas de madeira E rogam A um Deus Que não pode salvar Depois dele falar Tanto de si mesmo O seu poder Da sua majestade Da sua glória Ele mostra A loucura Daqueles que confiam Nos ídolos Nas imagens Que levam Em procissão Gente que mora Num país católico Sabe muito bem O que é uma procissão Imagens que não podem Fazer nada Não podem ajudar De maneira alguma As pessoas Que se chegam A elas As pessoas Que creem nela E antes que alguém Possa falar Que existem alternativas Como todos os caminhos Levam a Roma Sim Todos os caminhos Levam a Roma Mas a Deus Não E o versículo 21 Ele fala Não há outro Deus Se não eu Deus justo e salvador Não há fora de mim O que é um Deus justo e salvador? É um Deus que pode Ao mesmo tempo Julgar com justiça E ao mesmo tempo Salvar com misericórdia Aquele que pode É justo o suficiente Para condenar Mas é misericordioso O suficiente Para salvar E aí Antes que alguém Alegue Que é muito difícil Então Ser salvo Ele vem com esse versículo 22 Olhai para mim E serei salvos Vós todos os temos Da terra Porque eu sou Deus E não há outro Olhai para mim Quando o Senhor Jesus Fala para Nicodemos Ele seria levantado Assim como Moisés Levantou a serpente No deserto Ele seria levantado Para que todo aquele Que olhasse para ele Seria salvo Aquele que somente Cresce nele Seria salvo E uma outra ligação Interessante Que nós vemos aqui É o que Deus afirma De si mesmo No versículo Versículo 23 Por mim mesmo Tenho jurado Saiu da minha boca A palavra de justiça E não tornará Atrás Que diante de mim Se dobrará Todo joelho E por mim Jurará Toda língua Alguém sabe dizer Um outro versículo Que aparece isso No novo testamento A gente vê daí Uma ligação Maravilhosa Desse mesmo Deus Do antigo testamento De quem é dito Essa passagem De que Diante dele Se dobrará Todo joelho E jurará Toda língua Ah, está lá na parede Eu não consigo ler A referência E toda língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai E aqui está o começo Para que ao nome De Jesus Se dobre Todo joelho Dos que estão Nos céus E na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Filipenses Capítulo 2 Acho que é isso Filipenses 2 Versículo 10 Versículo 9 Pelo que também Deus o exaltou Soberanamente E lhe deu um nome Que é sobre todo nome Para que ao nome De Jesus Se dobre Todo joelho Dos que estão Nos céus E na terra E debaixo da terra E nessa hora A gente vê A loucura Daquelas religiões Que tentam dizer Que Jesus Não é Deus Que Jesus Não é Jeová Que seria Um outro Seria um ser criado Um anjo Alguma coisa assim A referência É a mesma Feita para Jeová Do Antigo Testamento E feita para Jesus Do Novo Testamento Por isso que lá Em João Primeira João Eu creio Diz Este É o verdadeiro Deus E a vida Eterna Este quem? Jesus O seu filho de Deus É o verdadeiro Deus E a vida Eterna Visite Responde www.com.br Visite Também www.3minutos.net E E Legenda Adriana Zanotto